O Master Business and Management é um curso de especialização para jovens recém-graduados. O candidato pode esperar um curso que forneça uma sólida formação em gestão. Um dos principais diferenciais de um excelente programa de pós-graduação é medir o que nós chamamos de alavancagem profissional. O que significa que a diferença salarial ou de rendimentos de um estudante na entrada e na saída do nosso programa é da ordem de 35%. A EASP é certificada por organismos independentes e que conferem um grau de robustez acadêmico como nenhuma outra escola no Brasil consegue entregar.